Qual que é o impacto para o bolsonarismo da descoberta dessa fraude com os sertanejos? O caso Gustavo Lima. Isso me parece ser muito importante, porque eles falavam tanto de Lei Rouanet, de Mamata, Mamata, parece que a grande Mamata é a dos sertanejos aí. Então eu te peço para falar um pouquinho sobre isso. Ah, muito bom, Leonardo, muito bom. Olha, há mais ou menos uns três, quatro meses atrás, uma produtora de funk muito articulada, o nome dela é Camila, não me lembro do sobrenome. Vê se você descobre aí, Leonardo, porque vale a pena citar o nome completo, porque é uma mulher muito inteligente e muito articulada. Ela deu uma entrevista num podcast e o entrevistador perguntou para ela se ainda existia aquele mítico jabá. Nós da nossa idade sabemos o que é, Leonardo, os mais jovens não saberão. Jabá era um dinheiro que as companhias fonográficas pagavam para que os seus artistas tocassem na rádio. Então o produtor, esse entrevistador, perguntou para esta produtora de funk, uma brilhante mulher, Camila, você vai descobrir. Está aqui, é Camila Fialho. Isso, Camila Fialho, obrigado, exatamente, obrigado. Isso mesmo, foi. Eu assisti a esta entrevista, perguntaram para ela se havia jabá. Ela disse, não, acabou. E o entrevistador então disse, mas por quê? Ela disse, olha, porque agora não tem mais jabá, porque agora os sertanejos, eles não pedem para tocar a música, eles compram a rádio. E agora o que existe é jabá pelo avesso. Paga-se para que não se toque, por exemplo, Anitta. Isso está gravado num podcast notável. Isso ela disse há quatro meses atrás. Causou uma repercussão muito grande, mas só agora nós conseguimos atar as pontas. Veja, Leonardo, o empresário e cantor Gustavo Lima é dono de frigorífico, tem helicóptero, avião. Ele tem uma empresa chamada One Seven 17. Essa empresa, ao que parece, obteve mais de 300 milhões de reais do BNDES. E um dos principais negócios dessa empresa é vender shows no futuro. Eu vou vender shows em setembro de 2023, em agosto de 2024. Os shows são prioritariamente vendidos, ou são muito vendidos para prefeituras do interior. Os valores, Leonardo, são espantosos. Este rapaz, por um show, ganharia um milhão e duzentos mil reais por um show. Isso é incompatível com o pagamento de qualquer espécie de artista nacional. Mas mais, um milhão e duzentos mil reais, mais mordomias para 40 pessoas, transporte, alimentação, com um adendo. Tudo pago, o ajudo de custo à alimentação, pago cash, dinheiro na mão do produtor, do cantor, para alimentar as 40 pessoas da produção. Leonardo, um milhão e duzentos mil reais, estão agora surgindo várias denúncias em todo o Brasil de um esquema similar. Se se colocar no papel, se um jornalismo investigativo for atrás, Leonardo, peça para o Joaquim Carvalho, que é um brilhante jornalista investigativo, peça para o Joaquim Carvalho fazer um novo documentário. O documentário vai ser dedicado a isto. O que está por trás disso, Leonardo, nós descobriremos, creio, que é um dos maiores esquemas de caixa dois das eleições brasileiras. Como é possível pagar por um show um milhão e duzentos mil reais numa cidade pequena, numa cidade cuja verba para educação e saúde não ultrapassa um milhão de reais? Então, isso que você mencionou agora é muito importante, Leonardo, porque veja, não somente isso, o Flávio Bolsonaro acabou de dar uma declaração dizendo que ele pôde comprar a mansão de seis milhões de reais com proventos do seu trabalho de advogado. Então, Leonardo, aqui de novo, é a tarefa da TV 247, é a tarefa do jornalismo investigativo. Se acreditemos no Flávio Bolsonaro, vamos confiar nele, ele está dizendo a verdade. Ele comprou uma mansão com dinheiro que é fruto do trabalho dele como advogado. Então... Antes, João, antes de falar sobre o caso do Flávio, só para dar uma notícia recente, Gustavo Lima, Nivaldo, na verdade, o nome dele, mas conhecido como Gustavo Lima, comprando a fazenda de 275 milhões de reais. Como é possível? Então, Flávio Bolsonaro, agora deu uma declaração dizendo que ele comprou a mansão de seis milhões de reais com auxílios, com recursos parcialmente obtidos do seu trabalho como advogado. Ótimo. Vamos acreditar. Então, Leonardo, eu quero saber quais são os processos nos quais ele atuou. Processos têm números. E eu quero ver o imposto de renda do Flávio Bolsonaro. Porque se ele ganhou tantos recursos, assim como advogado, isso necessariamente estará no imposto de renda. Ou seja, para retomar o seu primeiro ponto, Leonardo, em 2018, o Jair Messias Bolsonaro pode produzir um tsunami porque ele conseguiu associar-se à imagem do antissistema, que foi uma proeza do marketing do Jair Messias Bolsonaro. mas objetivamente ele conseguiu. E nós não negamos a realidade. Por isso ele venceu as eleições. Em 2022, não existe nada mais sistema do que Jair Messias Bolsonaro. O orçamento secreto do Centrão envolve aproximadamente 20 bilhões de reais que podem ser gastos pelo legislativo sem fiscalização de nenhum órgão. Nunca houve na história do Brasil um esquema semelhante de corrupção. Se o Flávio Bolsonaro, palavras dele, ganhou dinheiro como advogado, quais são os processos? E vamos ver o imposto de renda. Se ele não declarou no imposto de renda, essa negação é crime. Então, nós precisamos não nos concentrar nas disputas narrativas. Vamos deixar eles falando sozinhos sobre a boneca Barbie trans. Problemas dele. Vamos deixar o ator Mário Gomes ir à polícia e morrer em silêncio ao tratar de um meme numa prova do filho dele numa escola. Vamos ignorar essas falsas polêmicas. Vamos inundar as redes sociais com a declaração do Flávio Bolsonaro. Ganhei dinheiro como advogado. Vamos colocar do lado a declaração do imposto de renda, na qual não consta nenhum recurso ganho como advogado. Vamos colocar o Gustavo Lima e o Zé Neto criticando os artistas que usam a lei Rouanet. Vamos do lado, do lado, vamos colocar todos os contratos em que valores milionários são atribuídos a eles. E não somente isso, Leonardo. Neste show, nesta pequena cidade do interior de Minas Gerais, em que ele ganhou um milhão e duzentos mil reais, o show foi cancelado, mas ele será pago. No ato de assinatura do contrato, ele recebeu seiscentos mil reais. E há uma cláusula no contrato que é um contrato leonino a favor dele. Há uma cláusula no contrato. Em caso de cancelamento, ele recebe os outros cinquenta por cento. Ele receberá este um milhão e duzentos mil reais e não dará o show. Leonardo, o que é isto? Vamos tornar... Eu não tenho nada contra Gustavo Lima, meu Deus do céu. Eu não tenho nada contra a música sertaneja, o que eu estou dizendo. E isto é um fato objetivo que mostra algo muito importante. O que o governo Bolsonaro realiza com o Estado brasileiro é uma milicianização do Estado. É uma apropriação do Estado e é uma terceirização dos serviços para que você receba a sua corrupção lá na frente. É exatamente isso que está sendo feito. É um modelo descrito por um outro brilhante jornalista, o Bruno Paz Manso, num livro notável que vocês certamente já trataram aqui na TV 247, A República das Milícias. É isto que está acontecendo. nós podemos mostrá-lo.